Ah, Fê, véi. Ah, não. Cê fez Cicano, o que? Ah, nossas caras lindas não estão no vídeo. Que bosta. Porque o iCloud é uma delícia. Sabe o que cê pode fazer? Tirar uma foto nossa e colocar no campo e deixar ela lá. Ai, cuspi aqui. Quer saber? Vou fazer isso agora. Vou tirar uma fotinho nossa agora. Isso, isso. Aí cê coloca e deixa... E eu vou deixar lá no espacozinho parado assim. Tipo, paralisando lá, assim. E aí, ó. Faça uma pose muito louca pra ficar o vídeo inteiro. E nos próximos episódios que a gente for gravar hoje. Meu olho. Meu olho nos olhos. Ele fez um brilho muito louco na tela agora. Então vai ficar... Essa foto que cê estão vendo aí no vídeo. Vai ficar nos próximos episódios que a gente vai gravar hoje. Porque, né? Apple, né? Às vezes Apple dá umas coisinhas aqui. Meu Deus, né? Mas é, pelo menos cês estão vendo nossa cara aí. Super legal. Não, mas eu preferia não ver a minha cara. Ah, cês vão ver. Eu já vejo todo dia, conto no espelho. Começo a chorar. Nossa. Nossa, isso aqui é amigos, Daniel? Dá só a psicóloga pra ele, ô Dioguinho. Eu acho que o príncipe dele... Vai ter que ser psiquiatra já. Não, eu acho que tem um outro que é muito bom. É um auspício. Suicídio. Suicídio. Eita, Luiz. Eita, Luiz. Não fala isso não. É, não fala isso não. Não vai ficar triste. Tem uma pessoa escondida na árvore aqui. Que cara é essa que cê tá fazendo no vídeo, Dioguinho? Eu vou ficar assim o vídeo inteiro, cês vão ver como... A gente é tão bom que a gente joga videogame parado por 20 minutos. Sim, e detalhe, detalhe. Nossas mãos estão aparecendo numa foto. Como é que estamos jogando? O Dope tá jogando pras pés. O meu não, eu tava com uma mão só, eu acho. Quer ir tirar outras fotos pra ir colocando? Não. Vai trocando um pouquinho. Cada episódio a gente faz uma foto diferente. Isso, isso. É uma foto diferente. Tem que ser cada vez pior. Porque aí... Nossa. Incentiva as pessoas a assistirem o próximo episódio. Falando nisso, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam. Por favor. Falando nisso, não curtam o vídeo, não compartilhem. Estamos desesperados. Se vocês querem ver nossas fotos, curtam o vídeo. A gente não se importa. E se inscreve. Tem que usar a psicologia reversa. Não. Eu gosto do Taylor. A única psicologia que funciona é a Tara Jeeze. Eita, que isso. Em cada vídeo vai ter uma foto nossa e em cada vídeo a gente vai estar com menos roupa. Pode? Faz por você, Joguinho. Não faz, Joguinho. Eu vou ficar com minha roupa. Ih, fecha. Ah, não, tá fazendo negócio. Eu tô baixando. Porque senão vai acabar a bateria do meu celular, do meu negócio. Ah, não. Não, 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 não. Oxe, você carrega alguma coisa aqui. Olha como Piru P1 é bom. Melhor que Protossaur. Mentira, eu gosto do Protossaur. Eu gosto da Shikorita. Eu gosto da Shikorita. Ferrou o áudio. Ah, já tá tudo ferrado mesmo? A gente tá numa rota ferrada. A gente não consegue gravar porque o celular tá ferrado. O áudio também tem que ficar ferrado. É, o que, rapaz? Sua cara tá ferrada. Eu tô ferrado, mano. Oh, o que que você falou? Turn down for what? Ah, pera. Essa boca do Magikarp. Ai, meu Deus. Essa boca de boneca inflável dele. Eu já, já deu, né? Chega. Chega por hoje. Chega, são... Duas, dez para as três da tarde. Já? Já. Começou a gravar tipo umas duas por causa das falhas técnicas. Coloca o fone e o fone não funciona porque eu comprei um fone novo e aí... É, ninguém mandou ficar novinho nas tecnologias aí. Para de bater no fone, tá ouvindo meu ouvido aqui. Ah, eu esqueço. É isso que tu não pode fazer isso. Só tô ouvindo ta-ta-ta-ta no ouvido. Oh, faz aqui pra eles ouvirem o som. Não. O que tá fazendo. É esse barulhinho que a gente fica batendo no fone. Dá pra ouvir no meu fone isso. Bem no meu ouvidinho. Para de jogar no meu lugar, você baixa o tempo pra você jogar, baixa no seu Não Olha o Mokirana Eu nem posso baixar no meu porque eu não tenho mais espaço Ixi, você fez uns hacks muito loucos aí Ah, eu tenho 3 jogos de DLC baixando Ah, eu não to afim de pegar aquele item Talvez seja bom aquele item, provavelmente é bom Eu matei, mas Esses pescador Ah, esse aqui ia ser Gerdus Continua no próximo episódio de Vamos ficar eternamente enfrentando treinadores e não progredirmos de nada É, fazer o que, né? Essa rota, né? Uma coisa que eu não gosto de canto é essa rota maldita Essas 3 rotas, quer dizer É super linear, só tem treinador e não tem nada de novo O que? Você não gosta de canto? Ixi, pessoa de bater Não é dos meus favoritos Ele tá tipo dos meus menos favoritos Ixi Fala o memo, fala o memo Ixi Rui, é, ruim não Canto não tem um design muito bom Ixi Fala o memo, fala o memo Fala de canto Pronto Ixi Se você queria deslike no vídeo agora eu ia se meter Fala o memo Qual que é a região favorita de vocês quanto ao design da região? Design? Ah, você pensa calma Não tô falando se ele é só bonito, tá? Não, sim Não, sim Sim, sim Ah, distribuição das coisas e tal Ei, o que é o de vocês? Eu já falei calma O seu menino O menino Sem amigos Não, não vou responder, vou responder pros meus amigos Que amigos? Mas você não tem amigos Que amigos? Exato, eu não vou responder Ai ai, 3 gerdos Pelo menos não é 3 medkar Ah, sei lá Ah, sei lá Kan O Nova tem um problema que é muito linear umas coisas Sim, é bem linear O Nova É literalmente uma linha que você tem que fazer a roda É É bem isso Shino tem aquele multi coronete É o Shino? Saco Ah, o multi coronete é do Mauro Por que você não pode enrolar e falar por causa disso? Ele tá analisando cada um Hegy Calus é bem ok, na verdade Eu gosto de Calus 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 de ro Calus francês Ehhhh O que ele falou? Basa 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 Eu gosto do Cry do Firou Basa Basa Eu acho bem único Eu gosto dos Cry que são bem únicos Não tipo Manexpons Os genéricos de Pokémon pedra, sabe? Que faz blá 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 Tipo, você nem ouviu direito o cry dele Tipo, do Gigalith, sabe? Você nem ouviu o cry dele Ah, lembro Ele só fala tipo blá 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 Eu gosto dos que... Você ouve e já dá pra saber quem é A quarta geração tem bastante o cry que eu gosto Tipo, do saco peludo que eu vou botar agora Tá batendo nos vento Ixi... Não só nos vento, né? Tá batendo outra coisa Essa casa dele é muito mal assombrada De nada, nunca vi não Eu nunca vi coisa de terror, sabia? Tipo, aconteceu nada de terror Eu nem acredito Aconteceu uma vez que tipo, eu voltei meio tarde pra casa assim Momento terror, hein? Vixe! Tá muito cedo pra ir Não, não, não Agora tinha que ser uma foto da gente com medo Cara de medo Não, no próximo episódio ele falou Pio, 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 pio Pio, pio, pio Que que ele falou? Tchu, tchu! Tchu, tchu! Eu acho que esse cara tem um probleminha Mas vamos... Vamos ir reto, né? Então Acho que ele vai dar uma vara pra gente Coloca música de terror, Tolkien Opa! Uma super vara É a melhor vara do jogo Super vara Então Tava assim Tava assim Eu morava num prédio lá E aí eu tava voltando meio tarde pra casa E aí eu desci do elevador assim Aí tem o corredor de casa, né? E aí no corredor Virado pro elevador Tava um... Um par de tênis Eu fiquei tipo Que que é isso? Tem um par de tênis aqui tipo Virado pra... Pra porta do elevador, sabe? No corredor Eu fiquei tipo Que isso, mano? Aí só que tipo Na hora nem caiu a ficha, sabe? Aí eu tava andando assim No corredor pra... Na porta da minha casa Aí tipo, caiu a ficha Fiquei tipo Ixi, mano Que que era esse tênis Na frente do... Do elevador Que tipo Não tem motivo, sabe? De botar... Um par de tênis virado Pra porta do elevador assim Tipo Logo quando você abre A porta do elevador Tipo, já tá de cara, sabe? Não tem... Sentido isso, sabe? Tem Não, não tem sentido Não, não tem sentido Assustar Rodolphins Não, meu vizinho Era tipo Era mó... Velho chato assim do caramba Eu sempre fazia xixi Na porta dele Quando era criança É sério? É sério É sério isso, mano? É sério Que merda Cês não acreditam que era uma criança meio humana? Eu acredito Eu também Eu sei muito bem disso Ai, ai Ai, memórias Nossa, meu cinejava Tá Merda E ele era o síndico ainda por cima Então tipo, cê imagina como ele era chato O que que ele falava? Tipo, que ele ficava É, você não pode fazer xixi Só que eu ficava tipo, tá bom Aí eu ia embora assim Nossa Mas isso foi Eu não era tão criança quando acontece esse negócio do tênis não, tá? Eu era mais tipo Acho que eu tava adolescente Mas você ainda mijava na porta dele? Não, eu não mijava Eu não era nesse nível assim Eu era tipo Acho que eu tava nem ensino médio assim Mas eu fiquei tipo Nossa, nesse dia Quantos anos você tinha quando mijava na porta dele? Ah, era criança Era a casa que eu sempre morei assim Eu morei até uns 20 anos assim Então até uns 20 você mijou lá? Não Tô falando que era desde criança que eu morava lá Então eu era bem criança quando eu mijava lá O velho já tinha morrido quando você saiu de lá? Não, não Ele não era velho, velho, sabe? Ele era o cara de meia idade Tipo uns 50, 60 anos assim Ele era chato Ainda por cima ele era o síndico do prédio Então ele era duplo chato Aposto que minha avó deve ter recebido várias notificações dele De eu ter mijado no negócio dele Então aí nesse dia eu nem tinha coragem de olhar pro espelho pra escovar dente Eu fiquei tipo Vish Mas até hoje eu não sei o que aconteceu Ah, mas alguém deixou? Até hoje eu não sei porque tinha esse par de tênis aí E aí no dia seguinte não tava mais Eu fiquei tipo Pra mim tá nítido meu Foi, com certeza foi um fantasma É, tipo até hoje eu não sei Um fantasma não usa tênis? É Uma assombração pra assustar o dog E eu fiquei pensando tipo Nossa, será que era o espírito que tava olhando pra minha cara assim? Tipo Meio que as pessoas precisam acreditar no meu encantado Não existe né? Não existe nada Não, não existe Existem joguinhos É uns Debrói Uuuu Que medo Fica esperto que eu vou mijar na sua porta Revelações da minha infância Ai ai E eu era uma criança meio tipo Ah, ninguém vai descobrir Nemo Aí eu vou mijar Eu era minha criança meio tipo Dane-se o mundo Daniel quando será pequeno E você fazer alguma coisa muito estranha Tipo assim que você... Mano Não Não? Não que eu me lembro Uau, você mijava Eu também não lembro Eu faço agora Não faço Você não mija agora? Eu não lembro também não Assim, coisa estranha assim É, eu era uma criança meio revoltada Eu também eu... Vi os caroneiros morrendo Ah, pra cá ó Tem o... Você vem pra Vermilion Só que pera que a gente não vai fazer isso agora Meus bichos Tá tudo comido aqui Meu Vai acabar O dia de gravação E nem o ginásio Ah, tá querendo muito né? Ginásio Certeza não ia ter Não, vai ter pelo menos Nesse episódio Pelo menos um Na série Na série Na série De setenta episódios Ah, Sunflora Pokémon lixo ali Joguinho É gay Fiquei tentado em usar Terremoto Mas coitadinho Saco pra mim Pelo menos tem Levar um Terremoto Do monstro Que é a Joana Lalalalalalala Olha só Eu gostava da Sunflora quando eu era criança Eu queria tanto que ela fosse boa Eu até tinha um no time Só que eu não aguentei ter ela Porque tipo Eu gostava dela Gosto E beleza Só queria que ela fosse boa Vi que Tara Hum Tara Essa Tara aí hein Por favor chega na cidade Chega logo na cidade Meu Deus Vai morrer todo mundo aí Não chega nessa bendita cidade Ah não Nesse jogo Nesse jogo Já falava com um de vida Né É Ainda bem Tanto de Pokémon Com status negativo Sei Então tem que fazer umas comprinhas Eu derrubei ele Take Down Imagina você ser derrubado por um mamute Você é um mero peixinho Simples Que nem parece um Pokémon Olha só Olha só A evolução mais estranha de todas Brutossaro ta vindo Ta mas ta quase morrendo Deixa pra lá Terremoto Eu gosto do Actilayer também Eu gosto desses Pokémon que são baseados Tipo eles são muito parecidos com o Pokémon da vida real É Animal da vida real Eu gosto Eu gosto mais na verdade do que os Pokémon que é tipo meio bizarro sabe Tipo sei lá O Sigleaf por exemplo O Sigleaf é muito estranho Ah ele é muito bizarro o Sigleaf Eu fiquei Primeira vez que eu vi eu fiquei tipo Ele não tem rosto Todos Pokémon que não tem rosto eu acho meio estranho sabe Que tipo Eu fico meio Meio awkward assim sabe Ele não tem rosto eu não sei onde é a cara dele Tipo você sabe onde é a cara do Sigleaf? Na bunda Ele tem um mini anão lá em cima Eu sei que ele é tipo Ele tem um mini olhinho lá em cima Eu nem sei se é um olho aquilo né Tipo Ele parece que é um olhinho lá em cima assim na anteninha dele Tipo deixa eu ver Rock and Roller também eu acho muito estranho velho Ele tem um ânus Ele tem um ânus A cara dele é um ânus Que a Poké já fala que é a orelha dele né O que tipo O que? Sua cara é a sua orelha? Como assim? Que mundo é esse? O Boldore também O Gigalith parece que tem cara mas ele não tem Eu acho muito estranho esses Pokémon que não tem cara Quem vê cara não vê coração É não vejo bem mas ele não tem coração também Que isso menino Justin Quantos minutos ta a Josival? Não ainda ta Ta de boa Ta de bunda? Ah esse Ah esse Todo mundo morto na foto Vamos lá Foto zumbi Todo mundo destruido na foto vai Mas pelo menos ele ta chegando no final da rota Yeah Ae Pirupiu Todo mundo feliz Olha só O Pirupiu ficou cheirando a bunda do Mamoswine Último treinador Aleluia Você se lembra? Pelo menos não é Magikarp Odeio treinador que tem 6 Magikarp Toda geração tem esses treinadores de 6 Magikarp É um saco mano E eles dão tipo nada de experiência Será que já começou meus campeonatos de dotinha? Ai 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 Larga da sua vida menino Ontem foi da hora Por que? Porque Teve o time russo contra o time americano E a russa venceu Vixe Estilo 007 hein Russos contra americanos O time bonzinho venceu O time bonzinho Rapaz que os americanos ficaram zoando isso Vincendei zaponas Agora hoje tem o time da Da Daqueles países estranhos Tipo Singapura Indonésia etc etc Aquela região do Sudeste Isso! Sudeste Asiático Esses países que as pessoas esquecem que existe Contra Eurofeu? Brincadeira Eu sou do Sudeste Asiático também Mas não Só assim Perto Coreia não é Sudeste Asiático É Leste Ah É Quase lá Ele é tipo O pênis da China Ou a China que é o pênis da Coreia hein Brincadeira Nossa Então pessoal Ae mais um telefoninho Tem que torcer pro time russo ou pro time americano Deixa eu só chegar na cidade Só tem chinês aqui Recupera meus bichos Chinês de um braço pra ganhar dota Eu vou lá pegar o O sem treta Pegar o item lá debaixo No cut E ai a gente acaba o episódio Ok Quantos minutos ta eu Josival? Fala ai Ah em 18 Tá em 19 minutos e 27 segundos e 00 milimetremes Ok Nossa Ok Ok Só porque Eu já não tenho mais nenhum treinador Eu vou colocar o sem treta na frente Eu nunca vi ele fora da pokebola Coitadinho Ele esteve em tantas Ele viu tantas coisas na nossa aventura Vai pegar os itens? Não todos Afei Só vou pegar aquele lá Que você falou que talvez eu juntei Lá em baixo Sim é tão em baixo assim Lá sem treta Lá sem treta Que fofinho Ah ele Bocejou Ele bocejou muito alto Ele fez tipo UUAU Deixa eu imaginar alguém no meio do centro pokebola assim tipo Se não seja desse jeito Falando nisso Você viu aquele meme do Crash? Não Que meme? Ele meio 3D assim? É Eu vi Falando UAU Não eu nunca vi mas eu vi que existe esse meme Ai o povo tava tocando música Não nunca vi Eu vi que foi esse UAU 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 Cara esse bendito Eu ia usar bicicleta mas eu falei que eu queria ver o sem treta pra fora Eu queria ver uns memes Vai sem treta Vai sem treta Vai sem treta Agora vocês podem ver como que o pokemon faz quando ele ta pra fora e usa um HM É o UAU 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 A gente vai explorar aqui que tem essa linda cidade Lavender Que hoje é uma cidade pacífica mas algum tempo atrás ela é uma cidade meio É Uma cidade meio demoníaca então vamos ver isso no próximo episódio Até a próxima Falou Ok